Agora não pergunto mais aonde vai a estrada Agora não espero mais aquela madrugada Vai ser, vai ser, vai ter de ser, vai ser faca molada Um brilho cego de paixão em pé, faca molada Faca molada Deixar a sua luz brilhar e ser muito tranquila Deixar o seu amor crescer e ser muito tranquila Brilhar, brilhar, acontecer, brilhar, faca molada Irmão, irmã, irmã, irmão de pé, faca molada Faca molada Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana Sempre quem traz no corpo uma marca Maria, Maria, mistura dor e alegria Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho Sempre quem traz no corpo essa marca Pois foi a estranha mania de ter fé na vida Morada É preciso ter raça, é preciso ter raça, é preciso ter faim Ae, 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 ae. Ae, ae.